É, eu vi que você jogou muito bem esse joguinho na quadra de hoje, gostei muito do seu futebol. A gente queria fazer uns vídeos com você, é, você jogou na bola, jogou na petequinha, entendeu? Então, Elô, é, eles vão fazer uns testes físicos lá e não me deram muitas informações. Tem aqui o contrato, um contrato de três meses, entendeu? Que é a duração da pré-temporada. Aí vai de você, a caneta tá aí, tá com você, é só assinar. Então tá aqui assinado o contrato, Marcos. Parabéns, Elô, seja bem-vindo ao Santos Futebol Clube. Eu vou correr agora atrás dos dirigentes pra colocar você no vídeo o mais rápido possível. E a partir de agora você tá liberada. E eu tenho uma notícia também, talvez você vai ter que se mudar, viu? O Santos tem um alojamento que eles dão pros atletas durante o período de tempo do contrato. E você vai ter que se mudar pra lá porque fica bem perto do centro de treinamento, uma casa legal. E é isso, amanhã eu busco lá você umas 11 horas pra te levar na casa, beleza? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, então você tá dispensada, pode ir embora. Nossa, amanhã eu vou ter que acordar muito cedo. Acho que eu já vou tomar um banho pra já ir dormir, né? Acho que é melhor assim. Então é isso, amanhã se Deus quiser vai ser um grande dia pra mim. Bora lá, boa noite. Opa, e aí Elô, tudo bem? Tudo certo, e você? Tudo certo, hoje eu dei uma mudada aqui no meu traje, tava ali correndo ali na hora da praia. Sabe como é que é, né? Santos, calor, é complicado. É, é, pô. Bora lá que eu vou te levar lá no alojamento, beleza? Chegamos, Elô. Elô, toma aqui a chave, abre a porta aí que eu tenho que pegar um negócio aqui no meu carro, beleza? Beleza. Eita. Ó, mano. Pelo amor de Deus, cara, onde é que eu vim parar, véi? Pô, pelo menos a vista é bonita, né? Jesus Cristo. Nossa, mano, tá precisando de uma reforma aqui, hein? Mas a vista é bonita, mas de resto... Pelo amor de Deus, véi, onde é que o Marcos veio me meter, parceiro? Nossa, tudo quebrado ali, não é possível, véi. Que lugar é isso, mano? Vai ter que ter uma bela limpeza aqui pra esse lugar voltar a ser um pouco normal, né? Nossa, mano, que lugar é esse, véi? Pelo amor de Deus, onde é que ele foi me enfiar o Marcos? Pelo amor de Deus, o que é isso? E aí, Elô, beleza? Quando é essa lei? Ah, deu um problema aqui no motor, vou ter que levar na mecânica lá, você acredita? Ó, eu esqueci de avisar você que vai ter mais uma menina que mora com você, É, o parceiro vem pela casa, tá meio bagunçada. É, mas é o que tem pra hoje, né? É o mais próximo do CT que o Santos conseguiu disponibilizar aí. Então, é isso aí que tem pra hoje. Tem muito o que reclamar, entendeu? O Santos é maluco de colocar uma mulher no futebol masculino. Isso aí não é aceitável. O Santos é o menino, o santo bebê no meu coração, é o abrigo de todo o céu. Opa, passou lotado, ele pulou o carrinho. Que lance, olha o empate. Utilidade de ataque, não deu em nada. Não, 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 não. E aí, Luísa, sua estreia como profissional no Santos, como você está se sentindo? Então, pra mim é muito gratificante estar estreando no profissional. Eu nunca, nem nos meus melhores sonhos, tinha imaginado isso. Estão mais num clube tão grande quanto o Santos. Mas é isso, eu fico muito feliz. Putz, o Marcos tá me ligando, peraí. Alô, Marcos? Salve, Lu. O apê já tá liberado e a menina que vai morar com você, a Gabi, tá te esperando lá perto da academia da praia, beleza? Beleza, então, vou ir pra lá. Opa, bom dia. Opa, você é a Heloísa? Sou eu mesma, você é a Gabi? Sim, o Marcos tinha comentado de você, falou que era pra eu te encontrar aqui. É, ele também falou de você, e aí, como é que você tá, tá tudo bem? Tô bem, tô bem, sim. Ah, é verdade, eu e meu namorado, a gente tava vendo o seu jogo e, nossa, você jogou muito, sério, parabéns. Caramba, muito, muito obrigada, cara. Já leu o balão. Cara, acho que eu vou lá na minha casa antiga pegar minhas coisas, e aí a gente já descarrega aí, você tá com a chave? Tô, tô com a chave, sim. Ah, beleza, então eu vou lá, você já pegou suas coisas? Já, já peguei, já deu então uma arrumada na casa lá. Tá, então beleza, eu vou lá pegar minhas coisas na casa antiga, e aí você consegue me ajudar, que eu acho que é bastante coisa. Você vem aqui comigo, você consegue vir? Sim, sim. É, que pertinho, vamos lá então. Nossa, na última vez que eu vim, tava tudo bagunçado, nossa, mano, até entrei em choque quando eu vi. Ah, eu dei uma arrumada na casa, passei um pano, arrumei os móveis, acho que agora tá melhor. Ah, beleza, então. Vamos colocar ali no... Caramba, tá bem melhor, hein? Vamos deixar aí no quarto, nossa, tá muito melhor, muito melhor mesmo, mãe, parabéns. Vou deixar aqui, tá? Obrigada, tudo bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.